Irmãos, nós vamos estudar hoje a lição de número 3, que é o batismo no Espírito Santo, mas é um assunto muito interessante, eu gosto, particularmente eu gosto, sempre me fascinou muito a questão dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo, quero que vocês manuseiem a Bíblia, nós vamos ler bastante a Bíblia hoje, o professor Marco vai pôr também lá, mas se vocês puderem manusear, anotar, quem tem caneta, é interessante anotar esses textos bíblicos, nós vamos ler aqui, o texto áureo está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, Atos dos Apóstolos, um livro escrito por Lucas, um médico amado, capítulo 1, versículo 5, todos acharam o texto aí? Por que na verdade João batizou com água? Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias? Quem disse essas palavras? O próprio Jesus disse essas palavras. A verdade prática diz assim, ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão e para nós essa é uma verdade apresentada nas escrituras. Será que a Bíblia Sagrada nos traz elementos, nos traz versículos suficientes para entendermos que o batismo do Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão? Segundo a nossa linha teológica, pastor, da Assembleia de Deus, nós entendemos assim, nós temos fundamentos bíblicos para defender essa posição. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 ao 13. Atos, capítulo 2, versículos 1 ao 13. E foi a inauguração. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, acompanhem, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? partos e medos, e lamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Sirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros, que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam, estão cheios de mostro. Nós vamos comentar esses versículos daqui a pouquinho aqui, tá certo? A proposta da aula de hoje, irmãos, que eu preparei, e a gente fica tão envolvido na aula que a gente lê bastante, ouve bastante, eu ouvi muita gente sobre o assunto, essa semana, de todos os segmentos, li bastante, até agora cedo eu estava lendo, e a gente fica tão envolvido nas coisas assim, espirituais, que eu acordei de manhã, eu estava sonhando, estava profetizando. Interessante isso, né? Porque a Bíblia fala o seguinte, irmãos, nós veremos nessa manhã, que quanto mais você se enche do Espírito Santo, mais você busca as coisas espirituais, ainda que inconsciente às vezes, e inclusive eu lembro-me agora de um versículo que nós estudamos em Jó, no trimestre passado, e eu li essa semana de novo, a Bíblia fala que, ali um versículo diz o seguinte, que Deus nos fala ao ouvido, mesmo dormindo. Interessante esse texto, né? Acho que não foi abordado, porque era muito assunto, não é, Zalto? Mas Deus nos fala, até dormindo. Quantos que muitas vezes não são batizados pelo Espírito Santo, já sonharam que estavam falando em línguas estranhas, não é, Zalto? Tem pessoas que contam essas experiências, mas é possível que vocês tenham sonhado alguma vez que estavam falando em línguas estranhas. E é interessante que as pessoas, às vezes, estão cheias do Espírito Santo, mas elas não falam em línguas estranhas. E nós veremos aqui, nesta manhã, na medida do possível, gente, nós vamos responder algumas perguntas aqui. É claro que o tempo, possivelmente, não deu para a gente esgotar, porque é inesgotável, né? Eu estou aqui, nesta manhã, numa sensação que eu não consegui ler tudo o que eu queria irem, tem tantas coisas interessantes, mas a proposta aqui, nesta manhã, é esta. O que é o batismo pelo Espírito Santo e em que momento acontece? Nós vamos responder isso hoje. O que é o batismo pelo Espírito Santo e em que momento acontece? O que é o batismo no Espírito Santo? É importante estudar e aprender sobre o batismo no Espírito Santo? 4. Ser batizado no Espírito Santo é a mesma coisa que ser regenerado pelo Espírito Santo? A verdade prática, nós já respondemos que não, mas nós vamos mostrar na Bíblia. O que é o selo do Espírito Santo? Você já ouviu aquela expressão, selado do Espírito Santo? Antigamente, usavam uma expressão para batismo no Espírito Santo. As pessoas falavam assim, ele foi selado na promessa? Será que esse selo da promessa que a Bíblia fala é o batismo no Espírito Santo? Vamos ver aqui. O que é o selo do Espírito Santo? Quem pode receber o batismo no Espírito Santo? Quem pode receber? Será que é para todos? Para um grupo seleto de pessoas? Qual a evidência de que alguém recebeu o batismo no Espírito Santo? Quando se fala em batismo no Espírito Santo, tem alguma evidência exterior que essa pessoa recebeu o batismo no Espírito Santo? Vamos responder nesta manhã. Que capacitações recebe quem é batizado no Espírito Santo? Quando você é batizado no Espírito Santo, que é a lição de hoje, existem algumas capacitações supervenientes que nós recebemos? Sim, vamos ver hoje. Ser cheio do Espírito Santo é a mesma coisa que ser batizado no Espírito Santo? Está cheio do Espírito Santo? Está transbordando, está em lágrimas, está chorando muitas vezes, sente a presença de Deus, o corpo... Parece... Eu sinto essa sensação, às vezes sente formigar, as costas tremem assim, dão um arrepio, né? Muitas vezes, assim, com as coisas de Deus que você ouve, que você louva, às vezes, você está cheio do Espírito Santo. Mas você não falou em línguas estranhas. Então, é possível você ser cheio do Espírito Santo e não falar em línguas? É possível você estar cheio do Espírito Santo e não falar em línguas. Mas é impossível você falar em línguas e não estar cheio do Espírito Santo. Entenderam? Geralmente, quando alguém fala em línguas estranhas, é porque ele já estava cheio do Espírito Santo. E foi naquele ápice desse enchimento que ele falou em línguas estranhas. Como ministrar o batismo no Espírito Santo? Será que tem como ser ministrado o batismo no Espírito Santo? É importante nós estudarmos sobre o batismo no Espírito Santo? É importantíssimo. Importantíssimo. Tanto que nós estamos estudando nessa manhã, né? E tudo tem um propósito de Deus para as nossas vidas, né? Depois de um ano de turbulência, como foi no ano passado. E nós terminarmos o ano passado, num trimestre, falando da praticidade da vida cristã, através da vida de Jó. E iniciarmos o ano de 2021 sobre a importância do verdadeiro pentecostalismo. Então, vamos começar. Eu coloquei uma frase aqui na introdução do ensino de hoje, que eu achei interessante. Se a vida é monótona, inadequada, fútil, terrena, é porque os crentes negligenciaram o Espírito Santo e deixaram de entrar na dimensão da vida dominada pelo Espírito Santo. Através desse batismo que somente Cristo tem o poder de dar. Esse é um livro de Stanley Norton, citando um outro autor. Então, muitas vezes a pessoa, ela é crente, ela está na igreja, ela frequenta os cultos, ela participa dos louvores, dos grupos. E até às vezes coopera, mas a vida cristã se torna monótona, fútil, inadequada, é desânimo. Quem sabe é o momento justamente da pessoa voltar-se a Deus e usufruir dessa bênção grandiosa, que é chamada por muitos estudiosos como a segunda bênção após a salvação, que é o batismo no Espírito Santo. Eu coloquei, nós estudamos há uns 10 anos passados, mais ou menos, e eu tenho escrito aqui na minha Bíblia, no ano do Pentecostalismo da Assembleia de Deus, no centenário, nós estudamos sobre esse assunto. E lá o autor da época, o comentarista da época, ele traz uma distinção para que nós possamos visualizar a diferença da regeneração pelo Espírito Santo, que foi aula passada, pelo professor Tiago. Do batismo no Espírito Santo. Então, são experiências distintas. E na época, o comentarista colocou o batismo pelo Espírito Santo. Quando se fala em batismo pelo Espírito Santo, é o ato da regeneração, é o ato da conversão. Estamos entendendo? Nós vamos ler dois textos, o primeiro está em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. E a definição desse batismo pelo Espírito Santo é essa. É o novo nascimento, experimentado pelo salvo, que ao ouvir o Evangelho de Cristo, convencido pelo Espírito Santo, se arrepende dos seus pecados, crê e confessa Jesus como seu salvador pessoal, e passa a integrar o corpo místico de Cristo. Nós vamos ler Efésios 1, 13 e 14, Marcos. E vocês podem achar na Bíblia de vocês também, é interessante. Existem outros textos na Bíblia, existem inúmeros textos, irmãos, que falam sobre isso. Mas nós vamos ler esse texto e mais um apenas, para que vocês consigam distinguir, no decorrer aqui da administração, a diferença do batismo pelo Espírito Santo e no Espírito Santo. Também nele que vós estáis, como disse o pastor aí, depois que ouvisses a palavra da verdade, que palavra da verdade que é esta? O Evangelho da vossa salvação. Tendo nele, querido, tanto o primeiro nele como o segundo nele aí, a quem se refere? A Jesus. Você ouve a palavra da verdade, passa a estar em Cristo, nele você está, e aqui Paulo fala, você crê nele, aí ele fala, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Algumas traduções. O qual é o quê? É o penhor da nossa garantia para a redenção da propriedade de Deus em louvor de sua glória. Vamos exemplificar aqui. Você vem a um culto, suponhamos que você vem a um culto, ou você não conhece o Evangelho ainda, e alguém prega para você o Evangelho no seu trabalho, na sua escola, e você ouve aquela palavra, e a palavra de Deus, ela é direcionada pelo Espírito Santo. Está certo? E você acredita nesse Evangelho, você crê pela fé nesse Evangelho. Existem dezenas de textos bíblicos que falam sobre isso. Você diz, não, eu aceito Jesus, eu quero Jesus na minha vida. Você é selado, como se fosse uma carta. É uma marca. Nós vamos fazer uma ilustração aqui no final da aula, então nós não vamos embora, nós vamos perder a ilustração. Que é interessante, faz muito tempo que eu queria volar uma ilustração assim, para que as pessoas que têm dificuldade de entender isso, entendam. E eu preparei, e na medida do possível aqui, eu vou tentar passar para vocês no final da aula, essa diferença do batismo pelo Espírito Santo e no Espírito Santo. Então o batismo, já respondendo algumas daquelas perguntas que eu disse no princípio, o batismo pelo Espírito Santo é a obra da regeneração no coração do homem, porque o Espírito Santo, o que ele faz, qual é a função dele que Jesus falou? Ele vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. A pessoa ouve o Evangelho e se convence. Eu estou em falta com Deus mesmo, a minha vida não pode continuar assim. Eu vou ter uma mudança de vida, a partir de agora eu vou mudar. E você é convencido. Quando você se convence disso e se confessa, eu aceito Jesus, meu Salvador. Eu creio em Jesus, aceito que Deus o ressuscitou dentro dos mortos, que Ele morreu em meu favor. O que acontece, como o pastor disse, você é selado. Aqui está o selo do Espírito. Porque o Espírito Santo estava convencendo o Senhor, estava trabalhando no coração. Tem pessoas assim. Então, irmãos, marquem isso. Quando você vai pôr uma carta no correio, qual que é a garantia que essa carta chegue ao destino? O selo, a marca. E você pagou um preço, não pagou? Fazendo uma analogia, é mais ou menos isso. Você pagou um preço do selo, para que a carta chegue ao destino. Paulo aqui, trocando em miúdos, ele diz o seguinte. Você ouve o Evangelho, aceita Jesus, eu quero Jesus na minha vida, eu quero mudar de vida. Tito fala que é uma lavagem, que um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia é a água. Você é lavado, você é regenerado. E você é selado. Esse selo custou um preço, que foi o sangue de Cristo. Quando você é selado, o Espírito Santo toma você e insere você no corpo de Cristo. O corpo místico de Cristo, que é a igreja, como Paulo fala ali. Você é nele que você passa a estar, em Cristo daí. Porque o Espírito Santo te tomou e te inseriu, te mergulhou. A palavra batismo significa o quê? Imersão lá no seu original. Ele imergiu você no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Você está em Jesus. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17. Estando nele, você é o quê? Uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, gente, 2 Coríntios 12. 1 Coríntios 12,12 ao 13. Aqui fala mais especificamente, desse mergulhar no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12,12 ao 13. Diz assim, Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam o seu corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos nós foi dado o dever de um só Espírito. Esse texto bíblico, quando se fala ali, batizados em um Espírito, A linha das igrejas históricas que defendem, que não são experiências distintas, o batismo no Espírito Santo com o batismo pelo Espírito Santo, eles dizem que isso é uma coisa só. O batismo no Espírito Santo, para eles, é justamente o ato da regeneração. Eles pegam esse versículo ali e falam assim, olha, o ato da conversão, esse é o batismo no Espírito Santo. Mas não, nós temos esse texto aqui, e temos outros textos bíblicos também, porque esse texto aqui, em um Espírito, por isso que é importante você estudar a Bíblia, e procurar muitas vezes uma tradução, que lhe traga a etimologia de uma palavra lá do original. Vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito em que língua? grega, está certo? Quando, no original grego, esse texto aqui, pois todos nós fomos batizados, no original, não é em um Espírito, mas é por um Espírito. Estão entendendo? Ou seja, é o batismo pelo Espírito Santo, formando um corpo. Você se lembra de Efésios, ele fala também sobre isso, que você é convencido pelo Espírito, e você passa a estar em Cristo. E você recebe o selo do Espírito Santo. Então, quem batiza você no corpo de Cristo, no ato da regeneração, que o pastor Tiago ministrou semana passada aqui, é o Espírito Santo, quem te batiza no corpo de Cristo. Por isso que eu disse, batismo pelo Espírito Santo. Está claro, gente? Alguma dúvida sobre isso? O ato da conversão, o ato da regeneração, é o batismo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele toma você, convence você, e insere você no corpo místico de Cristo, que é a igreja, e você é selado. E você tem uma garantia. Que garantia que é essa? Um penhor. Um penhor é uma garantia. Para a redenção como propriedade de Deus. No dia do arrebatamento da igreja, você vai estar marcado. Estão entendendo? Já vamos para uma outra linha, de aprendizado, que o ato da salvação, gente, que é um ato glorioso, essencialmente glorioso, significa que você deve estar no corpo de Cristo, selado com a promessa de Cristo, que é a salvação, a regeneração, a redenção. Então, a gente faz cair por terra também, um argumento, que só vai ser salvo, quem é batizado no Espírito Santo, e quem fala em linguagem também é essa? Não tem nada a ver. Vai ser salvo quem tem o selo da promessa que se recebe no ato da conversão, da aceitação. Eu quero Jesus na minha vida. Há uma mudança de vida. E há uma luta diária também. Não pense que o que daí foi lavado, foi regenerado, não tem mais problema, né? Tudo se resolve. Não, é cada dia. Como Paulo fala aos romanos, por amor de Cristo, nós somos entregues à morte todo dia. Isso significa? Tudo isso pode sair da presença de Deus no sentido assim, se você descuidar, mas você se aproxima, você busca, você se arrepende, você acerta os pontos com Deus. Tá certo? E aqui em 1 Coríntios 12, 12 a 13, então você é imergido no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Tá certo? Muito bem. Eu falei no batismo pelo Espírito Santo, que é o ato da salvação, da conversão. Agora, o batismo no Espírito Santo. Qual que seria o correto você falar? no Espírito Santo com o Espírito Santo? O comentarista da lição, ele diz o seguinte, que essa preposição aí, no grego, que é o em, que vem antes do Espírito Santo, tanto pode ser traduzida como com, como, no Espírito Santo. Porque nós temos textos que falam assim, batismo com o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo, que João Batista fala. Jesus fala para os seus discípulos, não vos ausentais de Jerusalém, vamos ver daqui a pouquinho, porque daqui, não muitos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essa expressão grega, no com, é tanto no, como com. Nós vamos usar o no aqui, porque o título, eu acho melhor usar, a expressão no Espírito Santo. Agora, vamos ver então, o que é o batismo no Espírito Santo? É o revestimento de poder, é um revestimento de poder, que o crente salvo recebe, percebam, e imediatamente começa a falar em outras línguas e é capacitado para o serviço da evangelização e fortalecido para os debates da vida cristã. Essa definição aqui, eu compilei ela através de outras definições. Suponhamos que hoje à noite o Eric vai ser batizado no Espírito Santo. Ele vai ser cheio do Espírito Santo. E quando alguém está cheio do Espírito Santo, irmãos, nós vamos ver no final aqui, o que tem que fazer para ser batizado no Espírito Santo? Tem algumas dúvidas que a pessoa surge na hora, ah, não mereço, não sou anuncedor, não tenho fé, não é para mim. Vamos aprender hoje, então, aqui, né? Vou sentar aqui, em uma hora. Você recebeu o batismo do Espírito Santo, você está cheio do Espírito Santo, sente aquele fervor espiritual? Eu recebi mais ou menos com uns nove anos de idade, não falo de memória, aqui na igreja antiga. E você começa a falar em línguas estranhas, que é essa evidência inicial que você foi batizado no Espírito Santo, está certo? Você vai ouvir você falar perfeitamente, você ouve, você fala, você está consciente, nada é inconsciente, mas guardem isso, porque há pessoas que, assim, vai falar e vai ficar fora de si, em frenesia, em trânsito, nada disso, se ficar dessa forma, porque não é no Espírito Santo. Está entendendo? Porque o batismo no Espírito Santo, nós temos provas contundentes na Bíblia, que a pessoa estava falando plenamente consciente. Está ouvindo, você pode, você não entende o que você está falando, mas você está consciente do que está falando, ele está ouvindo você falando. E outra coisa, não é o anjo que vai tomar na sua boca e vai falar, ah, você vai perder o controle da língua, porque não é o Espírito Santo. Ou o Espírito Santo que vai tomar, é batido no Espírito Santo, ou o Espírito Santo vai pegar, não é você que fala. Está certo? Conforme o Espírito Santo lhe conceder. No momento que você estiver cheio, quem não é batizado aqui nesta manhã, quem está assistindo aí ao vivo também, ou vai assistir depois, no momento que você for batizado no Espírito Santo, que eu tenho certeza que vão ser, você vai ouvir você falando em línguas estranhas e você vai, depois de um momento você vai ter consciência, vai parar de falar, daí depois você vai procurar ser cheio sempre, vai falar de novo, você vai recebendo variáveis. Eu tenho muitas experiências, e quem deram os pastores aqui também, o professor Benedito, por exemplo, mas tem algumas coisas que eu tomei na minha vida como exemplo, e a Bíblia fala que Deus opera em nós do querer como efetuar nas obras. Eu sempre pedia para Deus para me usar, para orar pelas pessoas, porque é bíblico, nós vamos ver com alguém que é bíblico isso. Então, gente, vamos voltar aqui, depois eu falo isso. É uma capacitação, você, Eric, quando diz o exemplo, você vai ser tão fortalecido no Espírito Santo, que você vai ter vontade de falar de Jesus para todo mundo. Esse é o primeiro pensamento. aliás, o primeiro propósito principal de alguém ser batizado no Espírito Santo, biblicamente falando, é proclamar o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação. Não é para você ficar dentro da igreja só falando em línguas estranhas, no culto pentecostal, no culto de avivamento, para você falar de Jesus. Porque você vai receber uma capacitação espiritual que você não vai ter timidez de falar. Eu sempre cantei na igreja desde os sete anos de idade. Desde os sete anos de idade. Subia na cadeira para cantar na igreja. Aqui antigamente era para o pastor Vicente. O senhor conheceu o pastor Vicente Viturino, o pastor Benedito? Em 78, 79, 79 o pastor Olival veio. Mas desde antes, mas para falar, eu tinha muita vontade de pregar, mas era muito tímido para falar. Mas quando você é capacitado no Espírito Santo, você recebe argumentação, desejo de ler a Bíblia, buscar as coisas de Deus, tentar entender os textos bíblicos. É o Espírito Santo que está trabalhando na tua vida. Aí você vai, quando você é batizado no Espírito Santo, você vai começar a falar de Jesus, vai fluir coisas que você já leu há muito tempo atrás, testemunhos. Então, é um mistério, irmãos, que você não sabe explicar. mas você tem uma capacitação sobrenatural, tanto para falar de Jesus, como para vencer os embates do dia a dia que você vai enfrentar. Vai ter, com certeza, mais força. É, nós já vamos ler daqui a pouquinho. O propósito principal, o pastor Mier, no seu livro, diz o seguinte, que a igreja, ela foi estabelecida na terra com quatro propósitos. Primeiro, é sustentar uma norma de conduta moral. Por isso que a Bíblia fala, Jesus fala, as ações do sal da terra e a luz do mundo. Segundo, promover a comunhão entre os irmãos. Então, tem que ver comunhão. Se não está em comunhão, com a resta errada. Há textos bíblicos que vamos ler aqui hoje, inclusive a comunhão é um dos quesitos que Paulo coloca em Efésios 5, a partir do versículo 18, para que você seja cheio do Espírito Santo. Eu não acredito, pela Bíblia, que alguém está sendo cheio do Espírito Santo sendo que não está em comunhão para os seus irmãos. Interessante isso. Terceiro, é prover meios de adoração a Deus. Você, você como igreja de Cristo, você tem que viver uma vida de adoração a Deus. E quarto, que é o principal, é proclamar o Evangelho de Cristo. Por isso que Jesus falou, vocês recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me ex-testemunhas. Ou exinho, lá de conjunção aditiva, né? E ser-me ex-testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, região, Samaria, e até onde? Os confins da Terra. Então, é claro que alguém, quando é batizado no Espírito Santo, de verdade, e busca ser cheio, busca sempre estar nessa comunhão, nesse exercício de sempre procurar falar em línguas, né, professor? Porque tem pessoas que você recebe, ah, o fulano recebeu, falou uma vez só em língua estranha na vida. Você tem que exercitar, no sentido assim, como que eu vou exercitar a Fulano de Estranho? Igual uma artista que eu vi no programa de Jussuas uma vez, dando uma entrevista, e de fato ela se converteu, porque nunca mais ela voltou para o mundo, assim, fazer as coisas do mundo. Mas a pessoa não tem entendimento e sabedoria, às vezes não aprendeu, daí ela foi falar sobre o Espírito Santo, ela falava assim, ah, é assim que fala a Jussuas, lá assim, blá, 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 falava assim. Não é, gente, não é assim. Você vai exercitar quando? No momento da comunhão com Deus, no momento de adoração a Deus, no momento da oração com Deus, que Paulo fala em 1.14, que você vai orar em línguas estranhas. É interessante, eu estou falando para vocês que eu estou sentindo a presença do Espírito Santo, no sentido assim, que você vai falar com Deus nos mistérios com Deus. Está certo? Vamos correr, depois a gente vai nessa parte. Então, gente, essa capacitação sobrenatural espiritual que você recebe. É uma promessa de Deus desde o Antigo Testamento, provérbios 1.23, Marcos, por favor. Vocês percebam que quando Jesus se reúne com seus discípulos ali em Atos 1, Ele fala, vocês vão receber a promessa do meu? Pai. Então, Senhor Deus, 1.23 de provérbios. Provérbios Salomão, 1.23. Olha o que Salomão falou, gente. Acharam aí? Quem não achou, pode ler lá. Convertei-vos pela minha repreensão. Interessante, Salomão falar da conversão já, né? Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Salomão falou sobre esse batismo. Quem mais falou? Isaías 44.3, Marcos, por favor. Isaías 44.3. Porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. O batismo no Espírito Santo é uma promessa desde o Antigo Testamento, gente. Guardem isso. Outro texto, Joel, que é o mais emblemático, né? Joel, capítulo 2, versículos 28 ao 32, mais conhecido, que Pedro usa no dia de Pentecostes quando pergunta, o que é isso que ele dizia? O que está acontecendo com vocês? Vocês estão bêbados, estão cheios de moscos. Aí, Joel, lá no Antigo Testamento, fala assim, e há de ser que, olha Deus usando Joel, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e o que vai acontecer? e vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Aqui, Joel, já está falando o seguinte, Deus no Antigo Testamento, Deus está falando, o Espírito Santo vai ser derramado e vai ser para todo mundo, para velho, para criança, para adolescente, para todo mundo. Um vai ter visão, outro vai profetizar, outro vai ter sonhos, e quantas visões de Deus as pessoas têm quando são cheios do Espírito Santo. Então, gente, guardem isso, é uma promessa desde o Antigo Testamento. E no Novo Testamento também tem? Tem também. Mateus 3,11, Marcos. O profeta João, ele faz a ligação da Antiga Aliança com a Nova Aliança, do Antigo Testamento com o Novo Testamento, e ele vem preparar o caminho de Jesus, e ele diz assim, eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após a minha é o que? Mais poderoso do que eu, eu não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, desde o Antigo Testamento, agora aqui na junção do Novo Testamento através de João Batista, aqui em Mateus ele fala que ele não era digno nem de levar as sandálias. No Evangelho de João, o João Batista usa a expressão que ele não era digno nem de desatar as sandálias de Jesus, porque ele era mais poderoso. este Jesus então é quem batiza no Espírito Santo e com fogo. Faça assim um clipezinho na mente de vocês agora então. Ah, então o batismo no Espírito Santo, quem batiza não é o Espírito Santo. É quem? Jesus que batiza no Espírito Santo. Quer perguntar já? pode falar. Tá, já vamos falar. Este aí já dá um assunto para uma aula inteira. Tá? Já dá um assunto para uma aula inteira. Só de antemão, não é o assunto de hoje aqui, mas é... Existem três correntes teológicas que falam batismo com o Espírito Santo e com fogo. Uma corrente diz o seguinte, que o batismo com o Espírito Santo e com fogo é uma coisa só. Uma coisa só. Tá? A segunda corrente diz o seguinte, que são coisas distintas, uma coisa não tem nada a ver com a outra, que o batismo com o Espírito Santo é para os salvos e com fogo é para juízo dos ímpios. Porque o fogo na Bíblia é um símbolo de punição, de juízo de Deus. Essa é a segunda linha. A terceira linha diz o seguinte, são coisas distintas, mas são coisas análogas e complementares. Ou seja, você é basado com o Espírito Santo e ao mesmo tempo com fogo porque você é purificado. E aí existem inúmeros textos na Bíblia que dizem que o Espírito Santo tem um símbolo de fogo também. O fogo na Bíblia, gente, é interessante isso, só uma pinceladinha. Existe simbologia bíblica e tipologia bíblica. O Espírito Santo tem um símbolo de fogo, símbolo de água, símbolo de pomba, não tem? Então, o fogo para que serve? Para iluminar, para aquecer, para que mais? Para purificar. Tantas e infinitas. Então, você vai ver texto a texto no que serve. Em Zacarias, você não me fala, a memória tem um texto que fala assim, que Deus dando proteção para Israel, ele fala assim, eu serei ao redor de vós como uma muralha de fogo. Esse fogo tanto ia proteger os dentro, como ia afastar os de fora. Entenderam? Mas é um assunto que se vê especificamente, tá bom? Mas é interessante. Porque também o símbolo do fogo estava no dia de Pentecostes. Então, vamos ver daqui a pouco. aí, João falou. Pois bem, mas João falou, mas Jesus sabe que falou também? Jesus falou também. Há mais um texto de João. João 1, 32 ou 33. Sabe aquele momento que João batiza, antes de batizar Jesus, ele fala assim, eis aí o Cordeiro de Deus, 1, 29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus se aproxima, ele batiza. No dia seguinte, João fala assim, e João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer sobre ele em forma de pomba e repousar sobre ele. 33, por favor. Eu não o conhecia, embora fossem primos, ele nunca imaginava que Jesus era o Messias. Ele era filho de quem? João? De Isabel, que era primo de Maria. Mas ele não sabia que ele era o Messias. Só lá no 90 que ele foi, quando Isabel foi cheia do Espírito Santo, que ela profetizou também. Mas aqui, eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água? Quem que mandou o João batizar com água? Quem, Tito? Foi Deus, que escolheu como profeta, não foi? Olha que interessante esse texto, gente. Aquele que me mandou batizar com água me disse, aquele a quem vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João estava dizendo, Deus me revelou, me mandou batizar com água e me disse, o dia que você for encontrar com alguém e você for batizá-lo e você ver o Espírito descer sobre ele, saiba de uma coisa, esse é que vai batizar com o Espírito Santo. E aí você fica pensando e lembrando. E aí eu li esse texto e li com fogo lá, você vê, alguém vai perguntar isso? Aí a Adriana perguntou. sempre tem alguém que pergunta, mas é interessante demais, aqui João fala, e será que Jesus falou também? Vamos lá, todo mundo conhece esse texto, Marcos 16, 15 ao 20. Marcos 16, 15 ao 20. Eu vou ter que correr aqui, gente. e disse-lhes, e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem que falou isso? Quem falou isso? Jesus. Foi Jesus que falou? Em que contexto que Jesus fala isso? Olha gente, vocês tem que visualizar se for ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Em que contexto que Jesus falou isso para os discípulos? No mesmo contexto de Atos 1. No mesmo contexto depois que ele ressuscita e fica 40 dias com seus discípulos. Ele estava prestes a partir. Aí ele fala, e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aí Jesus fala, e esses sinais seguirão aos que? Crerem. Que sinais são esses? Em meu nome, que sinais vai acontecer? Expulsarão demônios. Segundo, qual que é o sinal? Eu não estou ouvindo vocês. Então Jesus falou que nós íamos falar novas línguas? É um texto que você lê todo dia no culto, né? E às vezes eu me pergunto para você, onde está na Bíblia que nasce no que fala em línguas estranhas? Jesus falou isso? Que necessidade que há de falar novas línguas? Sendo que Jesus não falou, mas Jesus falou. Tá. Vamos derrubando alguns argumentos já contrários ao batismo no Espírito Santo para os nossos dias. onde que Jesus falou que era para ir? Não é por todo mundo? E onde que Jesus falou que esses sinais aconteceriam? Não é em todo mundo? Ou era só para a igreja lá em Jerusalém no ato do Pentecostes? Era por todo mundo, gente. Aqui já tem outro argumento. Aí, tem os outros sinais, né? Pegarão em serpentes, beberam alguma coisa mortífera, senão eles farão dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pode segurar aí, Marco, por favor. Há uma linha de estudiosos que diz o seguinte, você for pesquisar na internet, vai falar assim, ah, os originais do século IV, depois de Cristo, não tinha os versículos 9 ao 20 de Marcos, capítulo 16, que foi acrescentado depois. Não tinha. Segundo alguma linha... Por que eles falam isso? Para derrubar a questão de Jesus ter falado que nós iríamos falar em novas línguas, em outras línguas. Mais um detalhe, se não tinha, então, temos que tirar esse argumento. Vamos supor que não tinha, não tinha. Em nenhum outro momento Jesus falou que o atismo no Espírito Santo seria distinto da salvação. Tem outros textos bíblicos também. E o que explica esses versículos, então, serem inseridos no cânon sagrado que passou por um crivo de estudiosos que foram cotejar, uma expressão assim, conferir, analisar se de fato essas escrituras eram autênticas, inspiradas. Estão inscritos, estão inseridos no cânon sagrado, que o cânon sagrado é a vara de medir, o cânon... E aí o texto, os textos que estão aqui nos 66 livros são tidos como inspirados porque foram avaliados, analisados, estudados, estudados por doutores. E ficou para nós. Então, eu creio que esse texto sagrado Jesus de fato falou, nós cremos e o próprio Jesus falarão novas línguas. Está certo? Mais um outro texto, depois nós voltamos nesse, se der tempo. Atos, Atos capítulo 1. Versículos 4 e 5. E estando com eles, Jesus, há uma tradução para comendo com eles numa ocasião, né? O que Jesus falou para os discípulos? Não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Não sei se lembra o que eu disse isso aqui que lá no Antigo Testamento já falava sobre o batismo no Espírito Santo, que era a promessa do Pai. E aí Jesus fala, que de mim ouviste-se. Em João 14, 15 e 16, ele fala assim exaltivamente sobre isso, que enviaria o Consulador, não deixaria eles órfãos, estaria com eles. Aqui nós já derrubamos a tese também de que seriam que o batismo no Espírito Santo e o batismo pelo Espírito Santo é uma experiência só. Por que Jesus falou para os seus discípulos para não se ausentar de Jerusalém porque na verdade ele fala, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Por que Jesus fala então para os discípulos se eles já eram batizados anteriormente? Para que ficar em Jerusalém depois? Haveria necessidade? Os discípulos nessa ocasião já eram salvos, já tinham pregado em nome de Jesus, já tinham ceado com Jesus. Você se lembra daquele texto de Lucas 10 que quando eles na missão dos 70 eles saem pregando o Evangelho do Reino e eles voltam maravilhados e falam, Senhor, em teu nome até os demônios se submetem e Jesus fala o que para os discípulos? Bem antes disso. Vocês não fiquem admirados dos demônios se submeterem, mas antes vocês se alegrem de fato porque pelos vossos nomes estarem estão acompanhando meu raciocínio? Quando Jesus fala isso aqui eles já eram salvos. Um outro argumento, no primeiro domingo após no domingo da ressurreição Jesus apresenta seus discípulos estavam com medo fechados está em João 20 ele entra lá tudo fechado ele entra ele fala para os seus discípulos paz seja convosco e ele a Bíblia fala ele soprou sobre eles e falou assim recebei o meu Espírito se é uma experiência só por que Jesus fala agora a Daniel? Para que eles não se ausentassem de Jerusalém está claro irmãos? está ficando claro? que são experiências distintas eu disse que eu quero que vocês entendam quem está me assistindo entenda então Jesus falou outra ocasião que Jesus falou Lucas 24, 49 Jesus insiste com seus discípulos para que não se ausentassem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder ou seja fossem batizados no Espírito Santo ou com o Espírito Santo como disse em Atos 1 olha eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai ficai porém na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder Jesus estava definindo aqui o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo que ele fala em Atos 1, 4 e 5 é o revestimento de poder amém? é o revestimento de poder pois bem algumas observações a mais por que é preciso você estudar sobre o Espírito Santo? porque de fato quando você estuda e aprende sobre o Espírito Santo sobre o batismo no Espírito Santo é quem já é batizado vai valorizar mais essa bênção e vai procurar mais estar perto de Deus em comunhão com Deus e sempre exercitar ou falar em línguas estranhas quando estiver na comunhão na adoração na sua oração não só aqui na igreja mas na sua casa tá? e quem não é batizado com o Espírito Santo vai começar a buscar mais nós vamos ver aqui tá? gente é há muita argumentação contrária ao batismo no Espírito Santo para nós para a igreja atual ou para os salvos atuais a linha que fala que não é para nós diz o seguinte o batismo do Espírito Santo ocorreu uma vez só lá no Pentecostes e está no livro de Atos dos Apóstolos porque Atos dos Apóstolos é um livro histórico esse é o argumento dos sensacionistas Atos é um livro histórico e precisava haver uma internacionalização do Evangelho de Cristo então por isso que na festa de Pentecostes no capítulo 2 de Atos era a festa que estavam todos estrangeiros lá os judeus prosélitos o prosélito daquele convertido mesmo estrangeiro convertido ao judaísmo então precisava haver uma comunicação e uma expansão do Evangelho então por isso houve esses sinais de línguas estranhas em Atos 2 eles dizem isso Atos 8 em Samaria houve ali um sinal de línguas estranhas e por inferência porque Simão quer comprar o dom né depois você lê Atos 8 que a Bíblia fala em Atos 8 que Filipe estava pregando em Samaria havia sinais miraculosos salvação cura de enfermo cego coxa surde etc mas aí converte lá um Simão que era um mágico lá da cidade aí Pedro e João vão lá para Samaria e oram por eles para que eles recebessem o batismo no Espírito Santo e teve algo evidente lá porque Simão ficou maravilhado falou assim eu queria comprar esse dom não faz para comprar naquela época eu queria comprar dom né mas dom gente dom o que significa a palavra dom é um presente é um presente de Deus não é verdade aí Pedro perde a paciência não é mesmo cheio de expressão perdeu a paciência e dá lá um xingamento no Simão pois bem Atos 8 então daí os sensacionistas dizem o seguinte não Atos 8 houve de novo ali por inferência a línguas estranhas porque ali havia necessidade dos samaritanos que não tinham comemão com os judeus entendesse que o evangelho era para eles também ah mas daí lá em Atos 19 como que há também lá em Atos 19 Paulo chega em Éfeso e havia uns discípulos lá de João Batista que eram gregos e Paulo falava para eles vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram nem estamos sabendo o Espírito Santo só somos batizados no batismo de João aí a explicação dos sensacionistas é o seguinte não eles eram discípulos de João ali eles simbolizavam a igreja do Antigo Testamento que precisava fazer uma junção que o evangelho era para eles também e daí aconteceu o sinal então muita argumentação trocando em mil atos é um livro histórico não tem compêndio doutrinário para a igreja mas irmãos tudo que está no Novo Testamento ratificando o Antigo Testamento estão nas cartas cartas de Paulo cartas gerais repetidos como doutrina é para a igreja é para nós é para o nosso templo porque depois existem inúmeros textos vivos aqui que há uma ênfase de que tem que haver o dom o dom que é para nós o batismo do Espírito Santo Jesus falou que é para todo mundo tudo que está nas cartas estão no contexto de atos tanto que atos não se encerra ali porque ele fala só dos 30 primeiros anos da igreja cristã dos primeiros 30 anos e depois continua através de nós pois bem mas existem se você pesquisar eu pesquisei só vou citar rapidamente aqui e por que não tem tanta ênfase de evidências assim históricas depois do século I de batismo no Espírito Santo e falar em línguas estranhas não tem se você não pesquisar Irineu no ano 150 os pais da igreja fala sobre isso num livro contra heresias Tertuliano Justino Marte Hipólito de Roma Orígenes um homem que chama de Santo Patrick Patrick que foi no século V depois de Cristo interessante que ele teve uma experiência que eu li que ele orava em línguas estranhas orava em línguas estranhas e ele o Espírito Santo ele ele recebeu a interpretação do seu coração daquilo que ele estava falando que é possível também não é verdade? é possível e ele deixou narrado deixou escrito isso no século V que teve essa experiência depois gente os moráveis os quakers os huguenotes metodistas de 1859 na Escócia em 1830 na Rússia em 1855 existem registros históricos em 1873 após a pregação após a pregação de Moody um dos autores escritores da época chamado R. Boyd ele chegou lá na sala da Associação Cristã de Mosca que era uma sociedade uma associação vinculada a Moody ele chegou lá estava havendo uma reunião fervorosa de oração e eles falando em línguas estranhas então existem registros históricos suficientes que nos mostram que do século I da Igreja Cristã até o século até os nossos dias existe existe a evidência do falar em línguas estranhas e o batismo no Espírito Santo agora no ano de 1900 aí o pastor chamado Charles Fox Parham ele tinha uma escola teológica ele tinha uma escola bíblica onde estudavam a Bíblia Sagrada ele precisou fazer uma viagem de três meses e ele falou para os seus alunos vocês estudem aqui só o livro de Atos do Tapó e quando eu voltar nós vamos conversar versículo por versículo comentar sobre esse sobre esse livro porque eles estavam preocupados com esse batismo no Espírito Santo com os dons espirituais e quando ele volta se reúne no último dia de dezembro de 1900 e eles começam a comentar sobre Atos dos Apóstolos e uma jovem chamada Agnes Rosman está na história para pesquisar esse material tinha na lição lá de centenar anos interessante eu marquei e estou aqui na minha Bíblia ela falou o seguinte pastor eu quero falar fazendo uma observação eu percebi aqui no livro de Atos dos Apóstolos que das cinco vezes que nós entendemos que houve o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas três vezes houve a imposição de mal imposição de mal guardem isso havia um obreiro antigo aqui que ele falava e tem uns que falam eu sou do tempo que Jesus batizava no Espírito Santo só na hora da pregação na hora do louvor existe uma fórmula mágica por um momento específico? não não existe mas é bíblico em pôr as mãos é bíblico gente no ano de 90 na década de 90 mais ou menos teve aqui um pastor chamado Isaías Gonçalves eu não sei se o pastor conheceu conheceu o pastor Isaías Gonçalves homem piedoso extremamente usado por Deus e eu quando ouvi ele ser usado por Deus assim e ele nem descia põe por muitas mãos não ele falava agora nós vamos torar ele explicava isso ele explicava e o texto que ele explicava eu vou explicar para vocês hoje aqui que eu nunca esqueci e anotei na minha Bíblia e pedi para Deus Deus eu quero ser usado assim também se for a tua vontade é claro e gente e ele Jesus começava a batizar com o Espírito Santo e nessa ocasião foi batizado o Geraldo meu cunhado e o Luizinho Roberto o Luizinho foi batizado no Espírito Santo aí se viu a variedade de línguas coisa linda se viu na hora e aí e havia alguns obreiros que vinham e impunham as mãos e é bíblico na palavra gente eu me lembrei eu lembrei agora aqui foi bom para o senhor falar é nós tivemos uma cruzada evangélica de uma semana aqui em Tarena e aí ele queria pregador nós era tudo pesado nas outras assim é de diácono acho na época nem de diácono aí eu falei quem pode pregar aí eu falei eu vou pregar para o senhor um dia se o senhor quiser eu e o Neudo tá bom você e o Neudo vamos pregar um dia cada um depois pôs o Osvaldo depois o Marquinhos também na época do pastor Cumpiama que lembra cada dia um pregou numa vila aí eu conto uma história que aqui dá para falar duas horas ele se lembrou de outras coisas que eu estava pregando na Vila Beca lá na Lagoa Tereza Araújo lá embaixo eu falei ainda bem que não tinha muita gente que eu preguei lá sobre o cerco o pastor Cair falava e o cerco clamava para Jesus que o David tem misericórdia de mim e o David tem misericórdia de mim e a multidão falava cala a louca Sérgio Jesus está ocupado e chegou num momento que o cerco insistia com Jesus e teve uma das pessoas que falou o cerco está vendo que Jesus está ocupado e eu falei meu Deus agora já foi agora já foi ainda bem que eu não estava lá os meninos lá porque era tudo registrado tudo registrado essas coisas mas é normal a pessoa vai falar uma hora não vai falar nada errado pelo amor de Deus irmãos nessa semana lembrei-me de cedo Marcos e cada um pregava preparou umas mensagens eloquentes e umas introduções já bem formadas que foi tirada de alguns livros o irmão Jonas que era professor em escola dominical não era batizado no Espírito Santo ele foi escalado para pregar na Vila Osório o pastor foi o dia que mais tinha gente foi na Vila Osório não sei se é possível que alguns de vocês mais antigos estavam lá ele começou a pregar 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 e daí o texto dele do profeta o que tens na botija o que tens em casa a viúva falou tem um pouquinho de azeite tem um pouquinho de azeite e ele começou a pregar na Zó ele estava lá chegou um momento assim de milso que ele nem falava não falava nada na igreja no poder um fervor na igreja no poder profecia língua estranha ele só fazia assim tipo assim um pouquinho de azeite e daqui a pouco o Jonas começou a falar língua estranha mas ninguém sabia que ele não era batizado no Espírito Santo depois ele na prova normal normal né estava pregando falando línguas estranhas foi batizado na hora que estava pregando pastor e nós nunca nos esquecemos disso então gente aí o que acontece para não perder a linha de raciocínio que eu vou falando eu vou perdendo Agnes Rosman falou pastor há três evidências aqui em Atos Atos 8 Pedro e João impondo as mãos Atos 9 Ananias impondo as mãos sobre Paulo Atos 19 Paulo impondo as mãos sobre os efésios que eles receberam o batismo no Espírito Santo e os efésios começaram a profetizar ainda falar em inglês e profetizar e ela pediu para que o pastor orasse e impusesse as mãos sobre ela e naquele dia todos foram batizados no Espírito Santo exceto o pastor que não era batizado mas no dia 3 de janeiro de 1901 houve o batismo no Espírito Santo o pastor recebeu o batismo no Espírito Santo este movimento começou em incendiado os Estados Unidos na América começou as notícias chegarem depois de Kansas esse mesmo pastor ele mudou para Houston onde um pastor chamado um pastor negro chamado William Seymour ficou sabendo e foi lá buscar esse movimento esse pentecoste para o século passado e ele acreditou e ele começou a pregar sobre isso e daí chegou um ponto que ele não foi aceito nas igrejas aí ele alugou um galpão lá no depósito antigo lá em Los Angeles na rua Azusa agora vão se lembrando na rua Azusa e começou a ver um fervor uma afluência de pessoas que foram buscar o Espírito Santo e o pastor William Seymour não era um homem eloquente ele sentava a história diz que ele sentava-se no pulpo da sua cadeira colocava as mãos sobre o rosto e começava a aclamar Senhor batiza esse Espírito Santo batiza esse Espírito Santo e chegava um momento que o Espírito Santo tomava a igreja e começava a batizar as pessoas com o Espírito Santo e eles falavam em outras em 1909 foi que o Nervinho foi batizado no Espírito Santo cheio do fervor vontade de evangelizar o mundo inteiro Deus mostra para ele no mapa o Brasil a cidade de Belém né Bacar é isso e ele veio procurando o mapa e veio aqui e até hoje a igreja é pentecostal por causa disso este movimento foi tão forte nos Estados Unidos que justamente o Francisco que era um italiano ele se influenciou nessa mesma época e ele veio para o Brasil e aqui em Santa Ana da Platina fundou a igreja congregação que está no Brasil que também acredita na evidência dos dons para os nossos dias e também aquela jovem chamada Aime McPherson que é a fundadora do Evangelho Quadrigular foi nessa mesma época que Deus levantou pessoas cheias do Espírito Santo batizadas do Espírito Santo que fundaram essas igrejas e essas igrejas estão crescendo porque é algo de Deus tremendo e é divino e é para os nossos dias então gente quando Pedro já adiantando aqui a importância de se estudar sobre isso você saber que é para os nossos dias tá certo? quem pode receber o batismo no Espírito Santo? o salvo primeiro você recebe a palavra acredita em Cristo é selado no Espírito Santo deve ser apto para receber o batismo no Espírito Santo então será que pode receber o batismo no Espírito Santo quem não é salvo quem não foi regenerado? não não pode não tem como tá certo? quem pode receber é para todo mundo é para todos aqueles que creem na verdade é uma promessa para os nossos dias? sim o restante do texto de Marcos 16 a Bíblia fala que depois Jesus falou para os seus discípulos desses sinais que seguiriam os que crerem os discípulos começaram a pregar por todas as partes Jesus sobe ao céu e quando eles pregavam os sinais acompanhavam a palavra a Bíblia fala que sinais são esses? entre os demais? falaram novas línguas outras línguas certo? capacitações ser cheio do Espírito Santo é ser batizado no Espírito Santo? não já disse isso você pode ser cheio do Espírito Santo e não ser batizado no Espírito Santo mas é impossível você ser batizado no Espírito Santo sem estar cheio do Espírito Santo e o que eu tenho que fazer para ser cheio? pois bem o que Jesus falou para os seus discípulos? Jesus morre ressuscita fica 40 dias com os seus discípulos daí se reúne aqui no texto em Atos 1 que nós lemos e fala vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder eles vão lá para o cenáculo eles foram para o cenáculo um lugar elevado e começaram a orar a Bíblia fala que eles oraram unanimemente é interessante essa expressão que muitos sinais na Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos ocorrem quando a igreja orava unânime ou seja é a mesma coisa que Deus estava falando aqui vocês não estarão unânimes me ouvindo a unanimidade no âmbito no seio da igreja é um fator importantíssimo para que possa ocorrer os milagres de Deus na vida da igreja aí eles foram lá e oraram Paulo quando escreve Efésios 5,18 o que ele diz acho que para mim não é Marco por favor 5,18 não embriaguez com vinho onde há contenda mas encheiros do Espírito o que eu vou fazer para ser cheio do Espírito Santo falando 19 falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais olha o cânticos espirituais na igreja salmos hinos mas só publicamente não também vocês tem condição gente de salmo odiar e cantar no coração quem já falou já fez isso aqui pode fazer né pastor meu irmão João Marcos nosso maestro aí cantar no seu coração salmo odiar no seu coração ó Deus como tu és grande belo interessante esse pouco se fala né e se você fizer isso você vai começar a se encher do Espírito Santo 20 Marcos por favor dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo você é grato por aquilo que Deus tem te dado ou vive uma vida muitas vezes tem gente que só reclama da vida né pois nada dá certo pra mim não tem isso não tem aquilo um dos fatores para que você seja cheio do Espírito Santo você que conhece a palavra vale ficar reclamando seja grato a Deus é bíblico tá aí ó a bíblia é treinada né irmão fala a verdade olha lá ó puxa a nossa orelha muitas vezes né e nos coloca na régua então se você é grato a Deus é uma forma de você estar sendo cheio do Espírito Santo 21 Marcos por favor sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus o que é sujeição entre uns aos outros comunhão irmão seja amigo do teu irmão da tua irmã da igreja viva uma vida cristã verdadeira e sejam obedientes a Deus a sua palavra vai estar sendo cheio do Espírito Santo antes que eu me esqueça essa experiência da imposição de mãos é desde aquela época lá eu tenho visto muitas vezes eu não sei o pastor pode me explicar é você tem que ter uma o pastor foi itinerante você tem que ter ousadia né pastor pra orar né pastor Sérgio pra impor as mãos sobre as pessoas e querer gritar ah mas se Jesus não batizar a tua parte está fazendo autoridade de Deus aí eu comecei a pedir pra Deus isso e eu não vou falar que todas as vezes Jesus batiza mas muitas vezes batiza pastor assumiu aqui em julho pastor eu estava pregando no Pauliceia naquele dia daí no outro domingo eu acho que o pastor me mandou aí no cruzeiro aqui o irmão me convidou na época é cheguei lá mas não sabia que culto que era culto das crianças culto das crianças naquele dia Jesus batizou 22 pessoas com o Espírito Santo entenderam gente uma vez eu fui pregar no bairro de Engenho Maia que pertencia pra Itaralé e essa questão da imposição de mãos vocês que são obreiros aqui né exercitem isso né peçam pra eles exercitem isso que é bíblico pastor interessante o pastor Jackson dirigia lá ainda ele pode confirmar o que eu estou falando uma das últimas vezes que eu fui lá a igreja era muito avivada eles vinham do Evangelho com a Ana Goulart eram atentos a palavra eram animados e Jesus sempre batizava no Espírito Santo lá mas na última vez que eu fui lá eu falei de novo e orei pelas pessoas Adriana e Jesus batizou quatro crianças com o Espírito Santo aí na hora que eu estava pregando pastor eu falei sobre essa verdade da imposição das mãos e eu falei vocês acreditam que Jesus pode batizar no Espírito Santo aqui com a imposição de mão dessas crianças e o povo acreditou e estava naquele fervor aí as pessoas adultas vieram as crianças começaram a procurar os adultos Jesus batizou mais quatro adultos no Espírito Santo eu já vi tanta coisa interessante assim velhinhos em Ouro Verde uma vez tinha uns 80 anos pulavam os olhos interessante é pra nós gente é pra igreja atual é pra nós pregarmos sobre esse assunto e você tem que a pessoa recebe o batismo no Espírito Santo quando é salvo mas eu já vi também a pessoa aceitar Jesus duas vezes aconteceu isso uma vez no Nobre Zonte e no Cruzeiro aqui no Cruzeiro um rapaz assim você viu que ele estava vindo das baladas do que não presta não que tatuagem né tudo tatuado camiseta assim e filho aceitou Jesus rapaz fechado sério e daí como eu estava rápido o tempo eu falei muita gente aceitou Jesus e aceitou Jesus na hora e daí eu falei vamos orar para Jesus batizado no Espírito Santo vocês estão aqui na frente também fique aqui se vocês crerem fique aqui na frente e aí nós começamos a impurar as mãos sobre as pessoas e esse moço ele foi batizado no Espírito Santo na hora tinha se convertido e foi batizado no Espírito Santo e falava em variedade de línguas vai explicar isso é coisa do céu mas para nossos dias amém irmãos se vai falando vai lembrando vai se empolgando quem é batizado no Espírito Santo recebe capacitações para línguas estranhas os dons espirituais é uma ponte para o que o Zó vai falar semana que vem que é os dons de elocução depois que eu recebo o batismo no Espírito Santo quando que eu vou falar? quando estiver cheio do Espírito Santo quando for orar Paulo fala os primeiros corintios capítulo 14 sobre isso isso aqui é importante nós íamos para o final as línguas são estranhas de quem? de quem fala? sim se Deus não der interpretação no coração como foi o caso no século 5 sim prestem atenção nisso as línguas são estranhas de quem ouve? sim ou não porque no dia de Pentecostes no dia de Pentecostes aqueles estrangeiros que estavam lá em em Jerusalém eles ouviram falar na própria língua não é verdade? então pode ser sim ou não? o que mais? são línguas de algum idioma humano? pode ser como foi o exemplo de Atos capítulo 2 são línguas de anjos então o batismo toda vez que a pessoa fala em línguas estranhas é a linguagem dos anjos não é a linguagem de anjos mas pode ser? pode lembra nós conversamos na semana passada? eu tinha essa ideia não é a língua dos anjos tem gente que fala que a língua é errado você falar que a língua estranha é a língua dos anjos é errado você falar que não é a língua dos anjos mas pode ser? pode ser porque é uma estranha você não sabe entenderam gente? pode ser língua qualquer língua humana mas você não sabe pode ser língua dos anjos? pode ser língua dos anjos pode ser uma língua que não existe no idioma humano e nem seja a língua dos anjos? pode ser porque Paulo quando escreve aos Coríntios 1 Coríntios capítulo 14 Osvaldo vai acentuar semana que vem quando fala dos ó gente o dom de línguas é uma coisa o batismo no Espírito Santo que não é evidente se falar em línguas é outra coisa a essência é a mesma a base é a mesma o princípio é o mesmo aí os sensacionistas dizem o seguinte Paulo quando escreve ao Coríntio de fato a ordem do culto estava bagunçada ele falou assim não fala em línguas estranhas mais dois ou três no máximo mas que haja interpretação aí que vai falar sobre a interpretação das línguas mas o que acontece você pode falar em língua estranha sozinho orando também pode porque eles batem firme nisso aí não é para falar você não vai ter desordem no culto você vai orar no Espírito mas ele fala também você ora no Espírito mas também ora no entendimento e o último versículo do 1 Coríntios capítulo 14 Paulo fala assim tenha um ordem no culto porque imagine o que Paulo fala lá chega alguém na igreja aqui todo mundo está falando língua estranha o pastor está pregando língua estranha o que ele fala? ele fala estou tudo louco esse povo aí o que acontece por que muitas vezes não é aceito e no século 3 eu li um lado histórico o seguinte a partir do século 3 da era cristã houve um distanciamento dessa busca do batismo no Espírito Santo de um santo de um pedido dos exageros que estavam gente herédia por meio falando que estavam em êxtase e hoje em dia há um perigo também que há muitos neopentecostais e muitas igrejas que não tem conhecimento não estudam o texto eu vi um vídeo que eu fiquei escanalizado o rapaz subia no pilar da igreja assim é subindo absurdos estão cometendo em nome de Deus isso não é batizado no Espírito Santo se a pessoa é batizada no Espírito Santo fala em língua ele ouve ele é consciente ele não sabe o que está falando mas ele é consciente do que está falando tanto que quando os discípulos 120 receberam no capítulo 2 de Atos estavam falando a Bíblia diz que ocorreu lá essa linguagem na cidade de Jerusalém que os estrangeiros falam assim estão falando das grandezas de Deus na nossa própria língua eram 15 nações que estavam lá e aí outros falaram não estão cheios de moços estão bêbados aí que Pedro estava falando Pedro ouviu aquilo e falou poxa vida Pedro não estava falando em língua estranha? estava falando em língua estranha o que nós subentendemos que eles saíram do cenáculo não é possível eles desceram do cenáculo e eles estavam falando em língua estranha nas ruas dá para subentender isso quando Pedro ouve ali alguém falando que estavam bêbados ele se levanta e ele começa a pregar em língua estranha ele fala uma mensagem pura não estão cheios de vinho esse pessoal ele começa a pregar sobre Jesus 9 horas da manhã está certo? então você é consciente você sabe você ouve e essa língua estranha muitas vezes numa hora de tribulação da tua vida você não sabe o que pede você não sabe como você vai orar e Romanos 8 e 26 a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis este Patrick que recebeu no século 5 ele diz o seguinte que ele orou em línguas estranhas Deus deu a interpretação para ele mas há um comentário bíblico interessante que pode ser também a oração em línguas estranhas nesse momento que o Espírito Santo está intercedendo por você você não sabe o que está pedindo o que precisa o que vai acontecer mas ele já está orando por você e não é língua humana não é língua de anjo é só Deus quem vai entender amém irmãos pois bem estou encerrando de verdade o que eu devo fazer para receber o batismo no Espírito Santo acreditar que é para você você não é salvo amém o que eu tenho que fazer para receber o batismo no Espírito Santo acreditar a Bíblia diz em João capítulo 7 Jesus fala assim no último dia da festa que era uma outra festa Jesus se coloca em pé e diz se alguém tem sede venha a mim e beba quem crer em mim como diz as escrituras rios de água viva fluirão do seu interior e isto ele dizia do Espírito Santo que eles haveriam de receber aqueles que nele crescem porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado porque Jesus não havia sido glorificado você tem que acreditar ter sede buscar está bom buscar vocês percebam que que é Jesus quando fala para os discípulos ele fala assim vocês vão lá para para Jerusalém vou fazer aqui a ilustração para vocês entenderem vou ensinar vocês vão para Jerusalém e vocês vão ficar lá até até aqui do alto e Jesus falou o seguinte não vai ser muito depois desses dias e quantos dias foram? eu vou fazer um exemplo simples aqui para vocês uma ilustração não vou se escandalizar não vou se escandalizar tem que escandalizar e concluir quantos dias demorou? essa pergunta está valendo ponto quantos dias demorou para Jesus batizar os discípulos 120 lá no Espírito Santo? hã? quando Jesus falou assim em Atos 1 e 4 e 5 cumprindo-se o dia de Pentecostes Pentecostes a analogia com a festa você me falou era o quinquagésimo dia após a festa da Páscoa tá era chamada a festa das colheitas festa das primícias e aí há uma explicação que ali foi inaugurada a igreja porque quando o Pedro prega após o batismo no Espírito Santo de 120 pessoas os estrangeiros falavam o que nós temos que fazer? aí ele prega ele prega ousadamente cheio do Espírito Santo e quantas pessoas aceitam Jesus ali naquele dia? quase quantos? 300? quase 3 mil então foi as primícias ali é uma analogia que tem a fazer as primícias e também no intuito no objetivo de Deus para que o evangelho se propagasse esse argumento está certo porque ali havia 15 nações irmão João Marcos interessante que a gente lê a Bíblia e passa batido e aí uma das perguntas que os estrangeiros fizeram para os estilos falaram assim não são todos galileus? e como estão falando nossa própria língua? e onde que era que ficava Jerusalém? ah irmão não é importante estudar a geografia bíblica isso é bobagem sabe tanta teologia onde ficava Jerusalém? na Judéia outra região Galiléia ficava do outro lado lá para cima eles ficavam na Judéia por que que Jesus falou ficar em Jerusalém 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 porque não muito depois desses dias vocês vão ser batizados no Espírito Santo porque estavam os estrangeiros lá gente estava todo mundo lá e eles vão ouvir o evangelho quase 3 mil almas depois chega para quase 5 mil e começa a propagar na pastor Sérgio pois bem quem não é batizado no Espírito Santo busca tenha sede saiba que é para você eu vou fazer a ilustração aqui a minha mão esquerda vai simbolizar o Espírito Santo tá certo? esse copinho aqui tá? a minha mão direita vai simbolizar Jesus é um símbolo tá bom? esse aqui sou eu e você tá? pois bem quem batiza nas águas é o pastor a igreja quem batiza pelo Espírito Santo é o Espírito Santo que batiza e quem batiza no Espírito Santo é Jesus pois bem você ouviu a palavra certo? e depois que ouvisse a palavra da verdade tendo nele crido fostes lembra do texto? selados com o Espírito Santo da promessa muito bem aqui um selinho aqui ó está marcado tá bom? se foi marcado tá? se foi marcado você foi marcado com o Espírito Santo o selo do Espírito Santo certo? muito bem quando você foi marcado com o selo do Espírito Santo você tem o penhor que é garantia da tua salvação porque você crê eu tendo nele Cristo fosse selado com a Espírito Santo da promessa que é o penhor da nossa redenção para a propriedade de Deus se Jesus voltar agora você vai ser arrebatado e vai embora com Deus com Cristo certo? aí o texto de 1 Coríntios 12 e 13 você é inserido no corpo místico de Cristo que é a igreja você é inserido no corpo místico de Cristo você é vestido de salvação é claro que aqui está visível mas é uma experiência espiritual entendem? você foi batizado pelo Espírito Santo você foi batizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo místico de Cristo que é a igreja amém? todos aqui foram? está selado está marcadinho aí Jesus fala assim mas vocês vão para Jerusalém obedeçam busquem não desistam até que até que e cumprindo-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar estavam ajoelhados eles tinham orado tanto que estavam assentados não é você? você pode orar ajoelhado sentado deitado como o rei Ezequias não importa busque a Deus aí o que acontece? Jesus vem aqui você já está inserido no corpo de Cristo ele ele te batiza no Espírito Santo amém? entenderam? são dois batismos a salvação pelo Espírito Santo e agora o batismo no Espírito Santo com evidência física de falar novas línguas por Cristo e você pode receber isso se você tiver cedo amém? busca que Jesus vai batizar vocês com o Espírito Santo com fogo está certo? muito obrigado pela atenção gente se tiver alguma pergunta depois pode fazer para mim após a aula aqui nós vamos conversar sobre esse assunto mas procura ler mais sobre esses textos não existe uma fórmula mágica não Atos 2 estavam assentados no cenáculo Jesus batizou Atos 10 enquanto Pedro pregava na casa viu sobre eles o Espírito Santo e falaram em novas línguas outras línguas Atos 9 Ananias impõe a mão sobre Saulo ele é cheio do Espírito Santo aí o satisfacionista fala assim mas aí Paulo fala para ter ordem mas Paulo fala não proibais o falar em línguas não proíba o falar em línguas ele ensina tenha uma ordem de essência no culto não falem todos juntos uma só vez se você fala a variedade de línguas do culto que busca interpretação mas também não proíba as pessoas falarem tá certo e daí em Atos 19 há a imposição de mãos também de novo e aí os crentes são batizados no Espírito Santo tá certo Deus abençoe a todos muito obrigado pela atenção de vocês Tchau